Sabe aquela famosa cuca com linguiça? Aquela que todo mundo ama? Pois então, a gente foi até o município de Picada Café, no pé da Serra Gaúcha, conhecer uma receita de cuca de linguiça com ricota, feita de um jeitinho especial. E tá fazendo o maior sucesso por lá. Vamos ver? Nós estamos aqui no Parque Municipal Jorge Kuhn, juntamente com a Elisete, que é extensionista da Ematera aqui no município de Picada Café, e a Lorecy, que é agricultora e produz as cucas aqui no parque todos os sábados, domingos e feriados. Lorecy, como é que é esse trabalho? Bom, é um trabalho gratificante, eu adoro fazer esse trabalho, trabalhar com o público mais ainda. e esse trabalho, então, nos desafiou um pouquinho, porque a gente iniciou sem saber muito bem como produzir uma cuca, mas, enfim, a gente tá aí, o pessoal tá agradando muito, porque eles estão dizendo que tá muito boa a cuca, e então a gente faz com diversos sabores. A nossa cuca, então, ela tá sendo bem comercializada, e a gente produz ela bem colonial, né? É uma cuca que a gente produz em fornos a lenha ainda, no tempo da vovó e do vovô, e assim a gente tá agradando ao público. Então, todo fim de semana, você sai do trabalho lá da propriedade, vem até aqui o parque fazer as cucas aqui e comercializar. Isso, a gente sai da propriedade, do interior, e vem pra cá, então, produzirmos as cucas no fornos a lenha, né? Como você falou, então, são vários tipos, né? Vários sabores de cuca, e uma delas é a cuca de linguiça e ricota, que é comercializada aqui, nós vamos aprender hoje, então. Isso, é uma cuca que tá sendo muito pedida pelo público, né? E agora ela tá sendo a nossa cara o chefe, até porque vem a café, cuca e linguiça, então ela tá sendo a nossa cara o chefe agora do momento. Elisete, como a Lorecy falou, é uma cuca, uma receita, né? Que começou com um desafio, né? Como é que foi isso? Isso, desde o ano de 2013, a Emater foi desafiada a encontrar alguma família de agricultores aqui de Picada Café que fosse produzir a cuca colonial dentro da tradicional festa do café, cuca e linguiça. Até então, só tínhamos cucas produzidas por confeitarias, padarias, e não tínhamos aqui, na festa, cuca colonial. Então, em seguida, eu contatei com a Lorecy, nossa assistida da Emater, e começamos, aceitamos o desafio e começamos o preparo de cucas coloniais. E a Lorecy está aí, há nove anos, nunca mais parou. E já tá fazendo um sucesso aqui, eu já soube que os visitantes chegam aqui, às vezes a cucas também já foram todas vendidas, né? Enfim, tá fazendo realmente um sucesso aqui. Sim, é algo que encanta todo tipo de público, especialmente porque esse manuseio bem, e esse sabor bem colonial da cuca assada no forno de barro, com certeza atrai muitas pessoas que vêm ao parque justamente para buscar a cuca colonial. Então tá, vamos aprender essa receita então? Anote os ingredientes para a massa. 1 kg de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de açúcar, meia xícara de gordura ou 50 gramas de banha ou manteiga, 250 ml de leite misturado com 250 ml de água morna, 25 gramas de fermento biológico, 3 ovos, 3 gramas de sal, 3 gramas de canela em pó ou 3 gramas de noz moscada ralada. Para o recheio, linguiça picada e ricota fresca. Para fazer a farofa, você vai precisar de 80 gramas de açúcar, 60 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de canela em pó, 3 gramas de noz moscada moída e 30 gramas de banha ou manteiga. Vamos lá. Então hoje nós vamos preparar a cuca colonial recheada com linguiça e com ricota. Primeiramente, sempre eu vou aconselhar nós prepararmos o fermento. Vou deixar 25 gramas de fermento biológico seco, de molho em um recipiente menor com uma pequena quantidade do líquido e uma colher de sopa de farinha de trigo. Misturo bem e vou deixar crescer por alguns minutos até que forme o que a gente chama de esponja. Esse preparo é muito importante para acelerar o crescimento da minha cuca. Enquanto o nosso fermento vai crescendo, eu também aconselho que sejam batidos os ovos com o açúcar na batedeira, até ficar cremoso. Três ovos. Vai à batedeira com 90 gramas de açúcar branco. Crescido, então, o fermento, eu vou colocar aqui na bacia, onde eu vou, reparem como está, em aspecto de esponja. Eu vou colocar na bacia maior. Vou colocar aqui o leite morno misturado com a água em um total de 500 ml ou 500 gramas de leite misturado com água. E agora vou acrescentar 50 gramas de banha derretida. Pode ser banha ou manteiga. Vou acrescentar 3 gramas de sal. Para dar sabor à nossa cuca, eu raspei esta quantia da bolinha de noz moscada. Pode ser colocada opcionalmente, se alguém não quiser, não precisa usar. E também vou colocar uma colherinha de chá de canela moída. Também raspas de uma laranja. E por fim, eu vou acrescentando aos poucos a farinha. Ainda preciso acrescentar os ovos batidos com o açúcar. assim que possível, eu literalmente já coloco a mão na massa para ir sovando a minha massa aqui. Vou sovando e acrescentando, se necessário, um pouquinho mais de farinha. Cabe destacar que ao todo vou utilizar aproximadamente 1 kg de farinha. Então, enquanto eu vou sovando a massa aqui, está quase no finalmente, a Louresci vai mostrar como faz o recheio da cuca com linguiça. E vamos picar ela bem pequenininho. Os pedacinhos bem pequenininhos. Depois de nós termos a linguiça bem picadinha aqui, a gente vai pegar a ricota e vamos esmagar ela bem esmagadinha também. Para que nós possamos acrescentar junto com a linguiça. E a gente vai agregar um pouco de orégano. O orégano, então, fica a gosto de cada pessoa. Eu gosto ela bem, com bastante orégano, para que ela fique bem saborosa. Depois a gente mistura bem os ingredientes aqui. Então, isso aqui vai ficar o recheio para a nossa cuca. Assim, a nossa massa está sovada. Ao ponto de massa macia. E vai descansar agora, para crescer até dobrar de volume. Passados os 20 minutos do crescimento da massa, ela, de fato, dobrou de volume. Então, é momento de nós colocarmos a cuca na forma. Então, vamos colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Aí, nós vamos dividir essa massa em quatro pedaços. Vou dar uma enroladinha aqui assim, para que a gente tenha uma noção melhor de tamanho. Então, temos quatro massas de 400 gramas, aproximadamente, cada massa. Então, agora a gente polvilhou um pouco a mesa. A gente vai abrir as massas um pouquinho. Para nós conseguirmos colocar o recheio, que é a linguiça com a ricota e o régano. E também, aqui a gente colocou o régano, mas vai por opção de vocês. Se vocês querem colocar um temperinho de cheiro, também está valendo. Fica super gostoso. Então, assim, a massa abertinha, que a gente vai deixar. E vamos rechear, então, com a nossa linguiça e ricota, que a gente andou preparando antes. Vamos colocar aqui. E quando estivermos colocado todo o recheio na massa abertinha, vamos enrolar em forma de rocombole. Eu sempre puxo um pouquinho das laterais a massinha aqui, e aqui, para que ela não vaze para fora, que não saia o recheio e fique bem recheadinha toda ela. E no final, então, a gente fecha, bem fechadinho, e colocamos na forma para que volte no crescimento novamente. Esta cuca, ela pode ser recheada com vários outros sabores. E agora nós vamos também mostrar uma opção, então, de recheio com doce de leite. Colocada na forma. Agora a gente der ela para crescer novamente, ela é dobrar de coluna. E, posteriormente, vamos fazer a cobertura e levar para assar, então. Vamos preparar a farofa, que vai sobre a cuca. Para isso, vamos utilizar 60 gramas de farinha. 80 gramas de açúcar. 30 gramas de banha. Canela moída, uma pitadinha. Também uma pitadinha de noz moscada. E raspas de laranja. Agora, a gente vai só misturando, assim, com a mão mesmo, até formar os grumos que vão ficar sobre a cuca. Agora, a nossa cuca já dobrou de tamanho. Nós vamos pincelar uma gema batida com um pouquinho de água. Então, a gente vai pincelar essa gema sobre a cuca, já prontinha, crescida, para depois, nós colocarmos a farofinha por cima. Pincelarmos bem devagarinho, como ela está crescida, desenvolvida, se formos apertar o pincel, ela pode abaixar um pouquinho. Colocada a farofa, podemos levar ao forno, aquecido a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos. E ficou maravilhosa. Muito obrigada, Elisete e Louresci, por trazerem aqui para o Rio Grande Rural essa receita. E parabéns pelo trabalho de vocês. Convidamos a todos para virem ao Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn e prestigiarem a Café, Cuca e Linguiça, que acontece todos os anos, no primeiro e segundo final de semana de agosto. Aqui teremos muitas cucas, especialmente a cuca de linguiça, muito café, muita diversão, muita cultura. Vem? Música